Oh, mas tu tá comendo frito, menino Não vai, eu tô chupando, é treta Oh, mas tu tá comendo frito, menino Não vai, eu tô chupando, é treta Joga essa peste fora Fio Esse diabo dói o dente Fio A hora que eu fui pegar nela Fio A minha mão ficou trumente Fio Botei ela dentro do saco Fio E sumiu o que ninguém viu Fio Molhou a farinha toda Fio Fez o trabalho e sumiu Oh, mas tu tá comendo frito, menino Não vai, eu tô chupando, é treta D'água Oh, mas tu tá comendo frito, menino Não vai, eu tô chupando, é treta Joga essa peste fora Fio Fio Esse diabo dói o dente Fio A hora que eu fui pegar nela Fio A minha mão ficou trumente Fio Fio Botei ela dentro do saco Fio Fio E sumiu o que ninguém viu Fio Fio Molhou a farinha toda Fio Fio Fez o trabalho e sumiu Fio Oh, mas tu tá comendo frito, menino Não vai, eu tô chupando, é treta D'água Oh, mas tu tá comendo frito, menino Não vai, eu tô chupando, é treta D'água